14 horas que a gente recomeça a nossa programação aqui no Pau Mas agora vamos desencruzar os prazos Porque eu vou contar um pouquinho da história desse grupo Que surgiu em 2006 em homenagem a Manuel João Seu malé, o quista paraimano Que aprendeu a cantar coco com seu pai Joaquim Joa O grupo gravou três discos Todos estão disponíveis nas plataformas digitais Então o que é que nós vamos fazer agora? Dança coco, desencruzar os braços Tirar a mão do ombro da namorada E receber com aplausos o coco de seu malé E vamos dançar coco Segura O que é que nós vamos fazer agora? A CIDADE NO BRASIL 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 Athei Se bobo é da cansa assim também Se bobo é da cansa assim também Se bobo é da cansa assim também Eu aceito a mamãe Porque nunca dá pra ninguém Não é cantor pra ninguém Eu canto pra pinguinha E rato é da mulher E cê é corpo de seu mamãe Eu canto pra pinguinha Eu canto pra pinguinha Olha o que é de pinguinha Eu canto pra pinguinha Eu quero pinguinha kendarafan Das were før entre Eu canto pra pinguinha Esque Holy the hила Eu canto pra pinguinha Se bobo é da cansa assim também E se bobo é da cansa assim também E se bobo é da cansa assim também O corpo de rocha é de rap e de flop E gerra virado no joelho com uma satisfação E só tem boa tradição, que a gente tem noche pra bem Mas não é meu, não é meu, não é meu Eu não sei o que tem, eu não sei pra casa de ar Da minha situação, tem mais da sua Uma indicação de verdade, sim, tem E vai, e vai, e vem, e vem, e vem, e vem E você canta, mulher, ninguém não canta na avenida Não é tudo pra ninguém Passou o caminho da mata 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 Encontrou o trombo, acabou, fez um tambor Pra tapar o corpo do terreiro Encontrou o trombo, acabou, fez um tambor Pra matar a mata A vida não é de ilusão A morte não é separação O trombo lá caiu no chão Pra muito e não servia de nada A vida não é guardada A espera de uma transformação Foi feito um tambor desse trombo E o homem dele é proval Passou o caminho da mata 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 O tronco está caindo no chão Para o outro se via de nada A vida estava me guardada A duela que bateu na maçã Pois teve um sabor de tronco E eu não me deixei de voltar Passou o domino da maçã Passou o domino da maçã Faz o tronco da bordo, vemV AM letar um letar para o outro se guerreou Faz o tronco da bordo, vemVAM letar um letar para o outro se guerreou Vamos puxar agora, a gente vai fora, né? E depois chega a gente, pega a fila e pega a fila ali É, cara, vai lá aí, né? Outra bata, olha aqui Ele mandou esse bom pra mim Ele mandou esse bom pra mim Foi eu Foi tabou tabata Tabou com o maureá 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 Os tabou estão abandos Para ele antes de entender Vai no mara o teu cu A lei e o meu grande destruiu Esse campo é tabata Foi ele que quer buscar É do corpo amarelo Com o que eu vi pra o meu carro Ele mandou esse bom pra mim Ele mandou esse bom pra mim Ele mandou esse bom pra mim foi eu Ele mandou esse bom pra mim Foi tabou tabata Cabou com o maureá Foi tabou tabata Cabou com o maureá Foi tabou tabata Cabou com o maureá Cabou com o maureá Ele mandou essa natureza E na porta do luar É do corpo amarelo Caruco amarelo Caruco amarelo Caruco amarelo O que tem dentro da mata Nós vamos te respeitar Pois a mata dessa brada Conseguir é pra tocar Quem mandou esse bom pra mim Quem mandou esse bom pra mim Foi tabou tabata Cabou com o maureá Foi tabou tabata Cabou com o maureá Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Chega, Rico Serafim, vai contigo. Vamos lá, meu rei. Boa noite aqui. Boa tarde, boa noite, Fenear. Rico Serafim, do Cabo de Santo Agostinho. Prazer em tocar com esses mestres aqui, que vêm sustentando a sambada de coco o ano inteiro no estado de Pernambuco. Fenear, pedi licença para brincar um pouco lá na minha terra, Cabo de Santo Agostinho, sambada de Montezinho. Oh, salatão bonita, que Jesus abençoou. 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 Quem me venceu foi São Miguel, São Cabo de Santo Agostinho. Oh, salatão bonita, que Jesus abençoou. Quem me venceu foi São Miguel, São Gabriel, que Jesus abençoou. Oh, salatão bonita, que Jesus abençoou. Quem me venceu foi São Miguel, São Gabriel, que Jesus abençoou. Oh, salatão bonita, que Jesus abençoou. Oh, salatão bonita, que Jesus abençoou. Quem me venceu foi São Miguel, São Gabriel, que Jesus abençoou. Oh, salatão bonita, que Jesus abençoou. Oh, salatão bonita, que Jesus abençoou. Quem me venceu foi São Miguel, São Gabriel, que me aconselhou. Oh, salatão bonita, que Jesus abençoou. Oh, salatão bonita, que Jesus abençoou. Oh, salatão bonita, que Jesus abençoou. Toma banha na maré, pega peixe no mar. Eu vou, 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 eu vou. Oh, salatão bonita, que Jesus abençoou. Eu não deixo a mariquinha, me diga onde ela tá. Pois toma banha na maré, pega peixe no mar. Toma banha na maré, pega peixe no mar. Vai na maré, pega peixe no mar